Começando mais uma semana de looks por aqui, sejam muito bem-vindos! Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruna. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar todos os looks que eu usar essa semana, começando hoje, que é segunda, e terminando lá no domingo. Essa semana será uma semana livre, não terá um tema específico. Já lembro vocês que todas as peças que eu encontrar, o link eu deixo aqui no box de descrição. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, já inscreva-se no canal. E sem muita demora, bora pro espelho! Bom dia! Segunda-feira por aqui, começando mais uma semana de looks. E a semana começou como, gente? Com muita preguiça. Mas não tem jeito, né? O que não tem remédio, o remediado está. Bora pro trabalho, bora pra luta, que essa semana vai ser incrível, se Deus quiser. Bom, e de look para hoje, eu quis montar um lookinho mais básico, porém, com alguns toques de moda. Um deles é a botinha modelo Western. Essa botinha, gente, é muito antiga, tá? Nem estava na moda esse modelo meio de cowboy, meio Western, mas é um modelo que eu sempre gostei bastante. Essa aqui é um modelo Western mais contido, não é aquela bota do jeito que está usando agora. Que eu amo, inclusive. Só não comprei ainda, porque não achei um modelo, assim, que fez o meu olho brilhar. De calça, gente, coloquei aqui a velha conhecida de vocês, que é a Mom Jeans Clara da Shopee, que eu uso bastante. Eu uso muito, muito, muito essa calça. Essa calça virou aquelas, assim, que eu já abro o armário e eu já pego ela. Coloquei aqui só pra enfeitar um cintinho branco. Esse aqui é da C&A, mas é muito, muito antigo, gente. Esse cinto tem uns 5, 6 anos já. Por baixo do blazer, coloquei aquele tricôzinho de manga bufante, que vocês já viram. Coloquei no off-white. Eu gosto muito desse tricôzinho, porque ele é mais careca aqui, ó. Então, não esquenta tanto. E também, eu não passo frio, porque só de blazer no meu trabalho, por enquanto, não dá. Se Deus quiser, quando chegar a primavera, que vai chegar logo, porque eu tô meio de saco cheio do frio. Nós vamos começar a usar umas roupinhas mais animadinhas aqui na parte de cima. Bom, gente, esse blazer eu comprei no Enjoei. Eu comprei na pandemia 2020, então, já faz bastante tempo. Eu gosto muito dele. Ele tem um corte super bonito, esses botões super detalhados. E assim, gente, é um blazer super antigo, porque ele tem CGC na etiqueta. Pra quem não sabe, CGC é o antigo CNPJ. Quando uma roupa de brechó tem esse número de CGC, significa que é uma roupa anterior a 1998. E isso traz bastante valor de moda pra peça. De acessórios, coloquei aqui só o meu colarzinho do Oponopono da Patroa Biju. O meu brinco vermelho da Shein. Coloquei aqui a bolsinha vinho também da Shein, para não sair muito desse mood de vermelho, branco e jeans. Aliás, essa combinação eu amo. Jeans com vermelho e uma blusinha branca. Eu acho que fica super bonito. E o look completo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira por aqui, mais um dia de look. E para hoje, nós apostamos no preto e branco. Que é uma combinação de cores, gente, que raramente falha. É muito difícil você errar usando preto e branco. Só que hoje, eu quis dar uma mudada. Em vez de colocar uma calça preta com a blusa branca, eu resolvi colocar tudo branco com detalhes em preto. Bom, vamos aos detalhes do look. Nos pés, eu coloquei essa botinha clássica da C&A. Que eu estou usando muito, 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 gente. Porque ela é super confortável. Ela combina com tudo. E é um tipo de bota mais clássica, mais neutra. Que não traz muita informação para o look. Assim, fica muito mais fácil quando tudo já está mais elaborado na parte de cima. Coloquei aqui a wide leg. Essa wide leg, eu comprei na C&A também, gente. Mas, ela é cintura média. Que é uma coisa que me incomoda um pouquinho, eu confesso. Pessoalmente, gente, ela não é branca branca. Ela é um off-white quase amarelinho, tá? Mas, eu gostei bastante dessa calça. Porque eu acho ela super confortável. Já que ela tem a perna bem ampla. O único problema é que o bolso dela fica meio saindo pra fora aqui. E não é problema na numeração. Porque no dia, eu experimentei um número maior e ficou do mesmo jeito. Coloquei aqui o meu cintinho preto de sempre. Na parte de cima, eu coloquei aqui uma blusinha de malha de gola alta. E combinei com esse coletinho que eu comprei no Mercado Livre. Que eu gosto bastante dele, gente. Eu acho que ele combina com bastante coisa. E deixa o visual ao mesmo tempo clássico. Mas, com um toque de modernidade. Coloquei aqui o colar com as minhas iniciais. Da loja Arevine. Ou Arevine. Eu não sei como fala. E o brinquinho básico da Raya Presentes. E esse piercing fake que eu não sei onde eu comprei. Porque faz bastante tempo que eu tenho. E o look completo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia! Quarta-feira por aqui. Mais um dia de look. E hoje eu resolvi fazer um look tom sobre tom em azul. Então, hoje, em vez de ser as quartas, usamos rosa. Será as quartas, usamos azul. Brincadeiras à parte. Eu queria usar uma roupa mais coloridinha. Porque eu ando muito neutra para o meu gosto. Viu, gente? E hoje é dia. Hoje é dia que no escritório todo mundo que eu encontrar vai ficar. E aí? Tudo azul? Mas faz parte, né, gente? E vamos ao look. Nos pés, eu coloquei a botinha branca da Dafite. Que vocês já conhecem. E assim, gente. Com calça de alfaiataria. Eu acho que a bota de bico fino fica um pouco mais interessante. Pelo menos, para o meu biotipo, eu gosto bastante. Coloquei aqui essa calça de alfaiataria azul. Que imita aquele modelinho da Zara. Essa eu comprei na Shopee. E assim, gente. Eu não tenho nem o que falar dela. Ela tem um caimento muito bonito. O único problema é que ela dá uma marcadinha no tricô aqui, ó. Mas como tá com o casaco por cima. E hoje está bem frio. Eu acredito que eu não vá tirar o casaco. Tá tudo certo. Aqui por baixo do casaco, eu coloquei um tricôzinho daqueles que eu tenho um de cada cor. Nesse tom de azul piscina. Que é muito bonito. De acessórios, estou minimalista. Só com a argolinha da Raia Presentes hoje. Coloquei o casaco azul da Shein. Que vocês já conhecem. Que eu gosto bastante dele. Eu acho que esse corte de blazer deixa ele um casaco muito versátil. Porque eu consigo usar ele assim, ó. Numa proposta mais social. E se eu colocar uma calça jeans e um tênis aqui. Super ok também. Meninas do escritório mais formal. Se essa bota não for legal pro seu escritório. Um escarpão branco. Um escarpão azul marinho. Um escarpão azul bique. Super resolve aqui. Complementei o look com a bolsinha branca. Da Pink Roxo Bolsas. Que vocês já conhecem. E o look completo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia! Sexta-feira por aqui. Mais um dia de look. E hoje o look está bem a minha cara. Bem colorido. Bem divertido. E claro, muito confortável. Nos pés eu coloquei o tênis branco. Que vocês viram bastante a semana passada. Porque hoje eu estou com os pés bem cansados, gente. Então, vamos aproveitar. Vamos usar um tênis que não faz mal a ninguém. Escolhi aqui a calça mom jeans escura da Shopee. E como hoje não está muito frio. Eu coloquei por baixo essa camisetinha. Que é uma camisetinha da Shopee. Eu me apaixonei por essa estampa. Eu achei super divertida. Super colorida. E como eu tenho casacos dessa, dessa, dessa cor. Tenho preto. Tenho mostarda. Eu acho que vai combinar com bastante coisa. Coloquei aqui por cima o casaco verde da Shein. Que vocês gostam bastante. Esse infelizmente está esgotado. Mas eu vou deixar o link para vocês. Porque de vez em quando eles fazem reposição. Esse casaco é todo forrado. É bem grosso. Ele é quase como se fosse um blazer alongado. Sabe, gente? Eu gosto bastante dele. De acessórios. Estou só com esse piercing da Patroa Biju. E esse brinquinho da Raia Presentes. Escolhi aqui a minha bolsa da Shein. Que imita aquele modelinho da Zara. Achei que super combinou nessa proposta mais colorida. E o look completo de cesta ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia! Look de sábado por aqui. Mais um dia de look. E o look de hoje é básico e confortável. Porque é só para pegar a estrada, gente. Esse look não vai durar muito. Porque quando eu chegar na casa da minha mãe. Eu fico mais à vontade. Mas o look que eu escolhi para pegar a estrada. Foi o meu conjuntinho verde. Esse conjunto é em lãzinha. Ele é bem quentinho. Bem gostoso. De manhã sempre está meio friozinho, né, gente? Então, a gente acaba optando por alguma coisa confortável. E que esquente um pouquinho. Bom, nos pés eu estou com o mesmo tênis de sempre. Tênis branco. Coloquei aqui o conjuntinho verde. Que ele tem essa calça estilo jogger. Ó, tem elástico. Mas isso aqui não ajusta, tá, gente? Ele só enfeita mesmo. E tem esse modelinho de blusa. Que é mais compridinho no bumbum. Que eu gosto bastante. Eu acho que fica bem confortável. Coloquei aqui a bolsa da Shein. Que imita a Prada. Que vocês já estão cansadas de ver também. E de acessórios eu estou no básico. Com um piercingzinho. E uma argolinha da Raia Presentes. O look completo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Domingo por aqui. Mais um dia de look. E do mesmo jeito que ontem eu coloquei aquele look só para ir para a casa da minha mãe. Esse aqui eu coloquei só para voltar da casa da minha mãe. Gente, eu queria um look confortável. Mas ao mesmo tempo um pouco mais arrumadinho. Porque a gente sempre acaba passando no mercado. Resolvendo alguma coisa quando a gente volta. Nos pés eu coloquei o tênis. Porque eu só levei esse tênis também para ir para lá. Porque lá a gente fica de chinelo, né gente? Fica um pouco mais à vontade. Coloquei aqui a Wide Leg da Boutique Dace. Muito confortável. Muito gostosa. Ótima para ficar no carro. Porque ela não aperta a perna. Não aperta aqui em cima. Coloquei esse cintinho azul bique da Shopee. Só para enfeitar um pouquinho. Para dar um ponto de cor. Aqui em cima eu coloquei esse moletomzinho cinza. Que também é da Shopee. Super confortável. E eu adoro esse tom de cinza mescla. Eu acho que ele combina com bastante coisa. Coloquei aqui os acessórios dourados dessa vez. E como eu levei essa bolsa azul. Pensando em se a gente fosse sair à noite lá. Fazer alguma coisa. Eu aproveitei e coloquei ela aqui para o dia a dia. Que eu achei que ficou ótima nesse look. E o look completo ficou assim. Eu já ia esquecendo de falar do óculos. Gente, esse óculos também é da Shopee, tá? Eu comprei essa semana. Como eu tenho o rosto muito fino. Ele sempre sobra um pouco aqui. Mas eu uso ele caidinho assim, ó. No final não dá nem para perceber. E agora sim. O look completo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Finalizando mais uma semana de looks reais aqui no canal. Eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Que tenham gostado dos looks. E que eu tenha trazido um pouquinho de alegria e inspiração para vocês. Afinal, é para isso que eu gravo esse tipo de vídeo. Já aproveito e peço que deixem o seu like. Que inscrevam-se no canal. Me ajudem a crescer essa rede de mulheres maravilhosas que estamos formando. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.